Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje nós vamos para a terceira parte do vídeo sobre os melhores jogos de nave de todos os tempos. No primeiro vídeo, expliquei que dividiria esse assunto em quatro partes. Na primeira, vimos os melhores jogos de nave com visão vertical, e o link para esse vídeo está na descrição. Se você curte esse estilo de jogo e ainda não assistiu esse vídeo, convido você a vê-lo após este vídeo aqui, tá ok? Dando continuidade, no segundo vídeo fizemos um top 10 dos jogos de nave com visão horizontal, e o link também vai estar na descrição, ok? Bom, chegou a vez de falarmos dos cutin'ups, os jogos de nave com visão horizontal ou vertical, mas que tem muitas das vezes uma carinha bonitinha com temas infantis ou baseados em animes, mas que geralmente escondem uma dificuldade tão pedreira quanto dos jogos de nave com temática mais séria, digamos assim. Como expliquei no primeiro vídeo, cutin'up é um subestilo dos shumups, onde o nome é a junção da palavra em inglês cute, que quer dizer bonitinho, com a expressão shootin'up. Daí o nome cutin'up significa mais ou menos um shumup bonitinho, ou mais ou menos isso, né? Os cutin'ups também usam temas surreais, como personagens que voam sem naves, como em Shikigami no Shiro, ou voando em cima de insetos, como em Mushihime Sama Futari. Mas apesar desses jogos serem cutin'ups, vou deixar esses e alguns outros games para o próximo vídeo, onde falarei finalmente sobre os Bullet Hell, pois eles são muito mais esse estilo infernal, com chuva de bala, do que propriamente um cutin'up. Nesse vídeo, veremos 10 jogos de nave com características de cutin'ups, inclusive você pode se surpreender com um ou outro jogo que aparecerá nessa lista. Por isso, assista o vídeo até o final, ok? Bom, então chega de conversa e vamos para o vídeo. Décimo lugar, K.O. Flying Squadron Lançado em 1993 para o SEGA CD, pela Victory Entertainment, K.O. Flying Squadron é um cutin'up com visão lateral, onde controlamos uma menininha de 14 anos chamada Rami Nana Hikari, espero ter falado certo, que é apontada como a guardadora de um tesouro secreto. A personagem voa montada num pequeno dragãozinho, que atira com sua boca, e veremos diversos inimigos bem engraçadinhos durante a aventura. O que classifica esse game como um legítimo Kurena. A ambientação do game remete à cultura antiga do Japão, misturada com a moderna, que torna o visual do game bem peculiar. Os gráficos são muito bons para o SEGA CD, com muitos inimigos na tela e chefes e subchefes bem grandes. As músicas também têm toda uma particularidade, e foram compostas por Tsukasa Tawada, que trabalhou nas músicas de diversos games do Nintendinho, como Maniac Mansion, Home Pain, e Moon Crystal, e também em alguns jogos da série Pokémon. O game também teve uma continuação para o SEGA Saturn, mas nesse console o game virou um jogo de plataforma, mas com a mesma pegada visual do game do SEGA CD. Vale a pena conhecer, pois é um game bastante divertido, e com certeza pouca gente conheceu ele na época. Por isso ele é o nosso décimo lugar. Nono lugar, Air Zonk. Lançado exclusivamente no PC Engine, em dezembro de 92 pela Hudson Soft, a mesma que criou os games da série Bomberman, e também da série Bonk, game que por um bom tempo foi considerado o mascote oficial do PC Engine. Air Zonk é mais um ótimo jogo de navinha, do TurboGrafx-16, que traz algumas semelhanças com os games do baixinho careca que arrebenta tudo com sua cabeça. No game nós controlamos um garoto meio punk que pode voar e atirar nos inimigos. O jogo também permite que voemos ao lado de um amiguinho, que vai nos dar um apoio de fogo. Digo amiguinho, porque ele pode ter várias formas. Pode ser um tanque, um helicóptero, ou até mesmo um míssil. Existem itens que fazem o personagem encolher, se tornando um alvo difícil para os inimigos, mas em compensação nossa arma muda para um tiro padrão bem mais fraco. Também podemos mandar um tiro carregado, e que tem vários tipos, cabendo ao jogador escolher aquele que mais gostar. O grande barato do jogo é justamente a enorme variedade de armas disponíveis. São tantas armas diferentes que posso jurar que cada vez que eu jogo, parece que eu descubro uma nova arma. Os inimigos derrotados vão deixando itens para serem coletados, e é bem comum a tela ficar bastante poluída, com um monte de itens, tiros e inimigos. Mas curiosamente o game não apresenta câmeras lentas, o que é bom para manter a adrenalina sempre alta, mas ruim para desviar dos tiros e dos inimigos. A música é apenas regular, e os efeitos sonoros também não impressionam muito, mas também não irritam, então dá para aguentar de boa. A jogabilidade é rápida, e como já disse, o jogo não apresenta slowdowns, o que é bastante impressionante para um console já tão antigo quanto o TurboGrafx, 16, ou PC Engine. Airzonk é um jogo muito divertido, e quando você pegar o jeito, não vai conseguir largar. Mas fique atento, pois sua dificuldade é bem alta, e vai pegar de surpresa quem acha que ele é fácil, por causa do seu visual infantil. O game teve uma continuação para o TurboGrafx-16 CD, chamada Super Airzonk, e é bastante interessante também. Vale a pena conferir as duas versões. Oitavo lugar, Magical Chase, lançado no PC em Indy, em novembro de 91, pela finada empresa Quest, que foi absorvida pela Square Enix em 1995. Magical Chase é um dos muitos showmups de qualidade lançados para este console. Ele foi relançado posteriormente no Game Boy Color, e até nos PCs. O game, como se sabe, é um cool'em up super colorido, onde controlamos uma bruxinha, e uma visão lateral, como na série Cotton, e podemos coletar muitos itens, que são deixados pelos inimigos derrotados. Estes itens podem ser pontos, e podem ser usados para comprar novas armas ou habilidades, em lojas que vão aparecer durante o caminho, identificadas pelo nome Shop, bem parecido com o que vemos em Fantasy Zone, outro cool'em up fantástico. A protagonista, Ripple, era uma jovem estudante de mágica que libertou seis seres malvados de um livro mágico da sua tutora. Agora ela está incumbida de colocar esses malvadões de volta no livro, ou será transformada num sapo. Ripple então parte para a sua aventura, acompanhada das suas duas amigas Elfo Estrela. Seja lá o que isso for. Conhecidas como Star Maidens. São elas, Topsy e Turvy. A ótima trilha sonora foi composta por dois compositores, Masaharu Iwata e Hitoshi Sakimoto. Essa dupla já trabalhou junta na composição de diversas trilhas sonoras de outros jogos, como Veritex do Mega Drive, que é outro show-up com músicas incríveis. Gauntlet 4, também do Mega Drive. As músicas desse game são sensacionais. E Final Fantasy Tactics do Play 1, entre muitos outros. Magical Chase tem uma jogabilidade rápida, com muitos inimigos na tela ao mesmo tempo, sem slowdowns, e com uma dificuldade relativamente alta para um jogo do gênero, pois a personagem só possui uma vida. Tudo bem que a barra de energia é grande, mas ela vai embora bem rápido, se dermos mole. Então a dica é, sempre recuperar energia nas lojas, e manter o olho bem aberto durante a gameplay, para evitar tomar danos desnecessários. Para quem tem um PC Engine, ou um TurboGrafx 16, se preferir, esse game se tornou um dos jogos mais raros, e também mais caros do mundo, com preços que vão muito além do que você possa imaginar. No mais, temos aqui um excelente shooter, que vale a pena ser jogado por todo mundo, que curte um bom game de nave. Então se você não tem um PC Engine, baixe aquele emulador maroto, e aquela ROM esperta, e descubra este clássico. Sétimo lugar, Twinbee Yahoo! Lançado para os arcades em abril de 1995, e portado depois para o Playstation e para o Sega Saturn, numa coletânea que incluía também o jogo Detana Twinbee, ou Pop Twinbee, Twinbee Yahoo! é o último game da série lançado nos arcades, e também para mim, é o melhor jogo da série. No game, que é um dos mais charmosos cutin'ups que eu já joguei, controlamos simpáticos seres alados, que usam dois tipos de tiros. Um para atingir inimigos que estão abaixo da linha do tiro, e outro para atingir inimigos que estejam à nossa frente. O game possui um tiro carregado, que tem efeitos diferentes para cada personagem escolhido. Um deles pode usar os braços para atacar os inimigos, inclusive, esse ataque tem um longo alcance e grande força. Mas o meu preferido é o primeiro personagem que pode dar um poderoso tiro carregado, que causa bastante dano nos inimigos, e ainda destrói alguns tiros. Os itens do jogo viram na forma de sinos coloridos, com efeitos diferentes, para cada cor coletada. Então é bom ficar atento às cores, e não sair por aí pegando todos os itens que aparecer, e pegar um item que não queira. Ainda tem bônus em formas de frutas coloridas, e alguns outros itens de armas também. O game pode ser jogado de duas pessoas, e vai ser uma disputa engraçada pelos jogadores, para ver quem pega os melhores itens. Os gráficos são muito bem desenhados, com chefes enormes e montes de inimigos ao mesmo tempo na tela. Tudo com muitas cores e com detalhes e truques de paralaxe, para simular movimentação 3D na tela. As músicas têm um padrão Konami de qualidade, e os efeitos sonoros também agradam bastante. Twinbee Yahoo! é um game cativante, fácil de jogar, com muitos itens e diversão no ponto. Mas é mais recomendado para os fãs da série, pois nem todo mundo gosta da jogabilidade de Twinbee. Sério, conheço gente que não suporta essa série. Se você curte essa série, ou achou interessante a gameplay, recomendo que você experimente este game aqui, pois como eu disse, eu o considero o melhor de toda a série. Eu gosto bastante de Twinbee, desde a época das versões do Nintendinho, e por isso esse game está aqui no meu sétimo lugar. Sexto lugar, Gunneck. Lançado para o Famicom em 5 de outubro de 90, pela Compile, empresa da época especialista em shmups, Gunneck é um belíssimo cool and up para o console de 8 bits da Nintendo. A tela do game está sempre lotada de tiros e inimigos, o que fez os produtores do jogo colocarem duas curiosas opções no game. É possível escolher se o game vai priorizar a velocidade, porém, isso fará com que o game apresente flickers nos sprites, mas não haverão slowdowns. Também podemos escolher se o game priorizará os gráficos, assim não haverão flickers nos sprites, mas a velocidade vai ficar comprometida, nos momentos de maior estresse. As músicas foram compostas por Toshiaki Sakoda, músico talentoso que trabalhou em vários jogos com músicas como a Last Muxa do Mega Drive e Devil's Crush do PC Engine. Por aí você já pode imaginar a qualidade da trilha sonora do game, que é muito boa por sinal. Os gráficos são muito detalhados, com alguns chefes bem grandes, muitas armas diferentes, e bombas com efeitos impressionantes para um console de 8 bits. Como você pode notar, o game possui inimigos como coelhos, cenouras e outros bichinhos, o que classifica este game como um cutin'up. Isso pode fazer você pensar que trata-se de um jogo facinho, mas não é. É preciso ter atenção, pois a quantidade de coisas na tela pode distrair o jogador. Mas com um pouco de treino, é possível chegar ao final do game sem arrancar todos os cabelos. Para finalizar, Gunneck é muito divertido, tem gráficos e sons muito bons, dificuldade no ponto, e é diversão garantida para novatos e veteranos. Por isso ele está aqui na nossa lista. 5º Lugar Sex Parodias Quando falamos em cutin'ups, lembramos logo de cara os jogos da série Parodias, que personificam muito bem esse estilo de jogo de nave. Com certeza, um dos jogos de nave dessa série tinha que aparecer nessa lista. E a escolha de qual deles seria vai do gosto pessoal de cada jogador. Bom, eu escolhi Sex Parodias, que foi lançado nos arcades pela Konami em 1996, e também para vários consoles caseiros depois. O game é a explicação perfeita do que é um cutin'up, com inimigos e personagens bastante surreais, que vão de pipocas gigantes, eu disse pipoca, hein, esquilos com os documentos de fora, e até coelhinhas da Playboy. Mas voltando ao game, ele traz a palavra sexy no nome do jogo, e essa é a sua maior característica. O game faz uma paródia dos jogos da série Gradius, com um pouquinho de sacanagem também. Mas pode deixar que não tem nada aqui que seja impróprio para menores, é tudo só uma grande piada. Claro que você vai ver meninas em trajes curtos, ou no banho, mas nada muito mais pesado do que isso. As músicas são fantásticas, todas bem variadas e cativantes, com temas que misturam composições novas com as de outros jogos da Konami. Elas foram compostas por Mayuko Kajeshita, compositora que também trabalhou no game Suikoden, também da Konami. Bom, o game é recomendado para todos os fãs de jogos de nave, e apesar de parecer bem facinho, por causa da sua aparência infantil, é um dos jogos mais desafiadores dessa lista. Mas vale a pena insistir, pois é um game muito divertido, e com certeza vai deixar todo mundo babando. Por um motivo ou por outro, né? Quarto lugar, Cotton 2. Cotton é uma série clássica de Cure'n Ups, onde controlamos uma bruxinha voando em sua vassoura, enquanto atira nos inimigos usando várias armas diferentes. Como são muitos jogos nessa série, eu escolhi Cotton 2 para aparecer nessa lista, mas existem vários outros jogos excelentes nessa série, e eu recomendo fortemente que você experimente alguns deles, como o Panorama Cotton do Mega Drive, que tem gráficos e efeitos incríveis para o velho e 16-bit da Sega. O game foi lançado nos arcades na placa Titan STV, e logo depois portado para o Sega Saturn, inclusive fazendo uso do cartucho de 4 MB de memória RAM, de forma opcional, o que proporciona mais quadros de animação nos personagens do jogo. Cotton 2, Medical Night Dreams, é um jogo muito divertido, com uma ótima jogabilidade, e dá até para jogar de duas pessoas, o que aumenta a diversão. Existem comandos no game parecido com os dos jogos de luta, que fazem a nossa bruxinha disparar um tiro em várias direções, e que deixam os inimigos numa bolha, que pode ser capturada e arremessada nos outros inimigos, causando uma espécie de combo, o que é bem divertido de fazer. Os gráficos são muito bons, com alguns inimigos bem grandes, e muitos detalhes nas fases, sem muitos slowdowns. O jogo também apresenta transparências reais, coisa não tão comum no Saturn, que costumava usar o truque da transparência feita com differing na maioria dos seus jogos. As músicas acompanham o clima descontraído do game, e ainda possuem algumas vozes também. Cotton 2 não é dos jogos mais difíceis do gênero. Ele tem jogabilidade precisa, boa quantidade de armas, boa música, e toda a fofura que um bom Kuren-Up precisa ter, para cativar o jogador. Por todas essas qualidades, ele não poderia ficar de fora dessa lista, e por isso ele está aqui no nosso quarto lugar. Terceiro lugar Fantasy Zone Lançado pela SEGA nos arcades da placa System 16, em 1985, Fantasy Zone é ao lado de Twin B, os games que criaram o estilo Kuren-Up. Apesar do game ter origem nos arcades, foi nas diversas versões para consoles caseiros, que o game encontrou o sucesso, e fez inúmeros fãs. A versão para o Master System, é talvez a mais lembrada pelos fãs, mas a versão do Nintendinho também fez bonito, com músicas muito caprichadas no 8-bit da Nintendo, apesar do visual menos colorido que o da versão do Master. Opa Opa, a nave que é o personagem principal do game, é geralmente considerado o primeiro mascote da SEGA, sendo ele anterior a Alex Kidd, e a Sonic. Os gráficos do game são muito coloridos, e veremos diversos inimigos bem pitorescos durante a aventura, um mais fofo que o outro, mas não pense que o jogo é fácil. Fantasy Zone é um jogo bem difícil. Voltando a falar de Opa Opa, nossa nave tem muita personalidade, com asinhas para voar, e pezinhas para andar no chão. É muita fofura. Durante o game, aparecem os famosos shops, onde podemos comprar armas e equipamentos para Opa Opa, mas a maioria tem seu uso limitado por um curto período de tempo, então aproveite bem. As músicas são lindas em todas as versões do game, e são do tipo chiclete que grudam na cabeça. Elas foram compostas por ninguém menos que... Hiroshi Kawaguchi. Não conhece? Ele também é conhecido como Hiro, simplesmente um dos mais famosos compositores de game music da SEGA. Ele fez parte da mitológica SST Band, ou SEGA Sound Team, a banda oficial dos compositores dos games da SEGA, entre 1988 e 1993. Hiro trabalhou na composição das músicas dos maiores jogos da SEGA, dessa época, como OutRun, Space Harrier, Hang On, Afterburner, entre muitos outros. Para encerrar, Fantasy Zone é super divertido. Encanta pelo visual colorido, pela trilha sonora marcante, e pelo personagem cativante. Por todas essas qualidades, seria impossível não ter Fantasy Zone no alto dessa lista. 2. Aero Fighters Tá aí a surpresa que eu prometi no começo do vídeo. Aposto que você não sabia que Aero Fighters, ou Sonic Wings, como essa série é conhecida no Japão, era um Kurenup, não é? Pois bem, para ser exato, ele é um Shumup, mas com características de um Kurenup. Tá, eu explico. Esse game tem todo o jeitão de um jogo de nave tradicional, mas possui alguns detalhes que acabam por caracterizá-lo como um Kurenup. Bom, para justificar essa afirmação, pesquisei diversos sites sobre Shumups, e todos eles classificam a série Aero Fighters como um Kurenup. Também veremos que o game tem alguns personagens bem diferentes para um shooter tradicional. Em Aero Fighters 1, temos um robô, um viking e até um ninja como pilotos. Já em Aero Fighters 2, temos um bebê e até um golfinho como personagens selecionáveis. Se isso já não é estranho o bastante para classificar esse game como um Kurenup, temos o chefe final, que é um macacão voando no meio do espaço, junto com nossos aviões, que também conseguem voar no espaço sideral, o que também é tremendamente estranho. Há outros detalhes durante a aventura que reforçam a excentricidade do game, mas vamos falar de outros aspectos. O game tem ótimos gráficos, auxiliado pela excepcional qualidade da jogabilidade, que tem hitbox perfeitos, além de uma velocidade bem alta. Cada avião possui apenas um tipo de arma, mas elas podem ser melhoradas pegando os power-ups que vão aparecer durante a jogatina, e devem ser coletados constantemente, pois os power-ups vão diminuindo com o passar do tempo, então fique ligado nesse detalhe para não ficar com o tiro básico na hora de enfrentar os chefes. Falando das armas, elas são únicas para cada um dos aviões, e cada um deles tem um único tipo de bomba, com efeitos variados para cada personagem, o que obriga o jogador a mudar sua estratégia, caso resolva mudar de avião. As músicas foram criadas por Naoki Itamura, que também compôs as músicas do game Karate Blazers de arcade, um beat'em up meio obscuro, para dizer a verdade, que eu tive sorte de conhecer na época. Mas voltando às músicas de Aero Fighters, elas são boas e até empolgam, mas não chegam a ser tão marcantes como em outros shmups, como Gradius, Darius ou Thunder Force, mas estão bem adequadas ao jogo. Para finalizar, esse é um dos jogos de nave mais adorados pelos fãs dos jogos de nave, principalmente da galera que jogou a ótima versão do Super Nintendo, e tenho certeza que muitos vão reclamar aqui nos comentários, que não admitem que ele seja classificado como shmup, coisa e tal. Mas eu também sou muito fã dessa série, e para mim pouco importa se ele é um shmup ou cool'n'up. Esse game é bom de qualquer jeito, por isso ele está aqui no nosso segundo lugar. Primeiro lugar, Gunbird. Lançado nos arcades pela Psycle em 1994, e posteriormente lançado em diversas plataformas, Gunbird é um dos melhores cool'n'ups que eu conheço. Ele é um shooter de ação vertical, que combina toda a ação de games como Aero Fighters e Strikers 1945, com a excentricidade dos melhores cool'n'ups. O game foi lançado e relançado em diversas plataformas antigas e modernas, com direito até a uma versão para o Nintendo Switch lançada no final de 2017. Vejam só. Também foi lançada uma continuação que teve uma excelente conversão para o Dreamcast, que é superior ao primeiro game em todos os aspectos, mas eu guardo enorme carinho pelo primeiro game, que estabeleceu os conceitos dessa série. Os gráficos do jogo são o que há de melhor no gênero. A tela está sempre abarrotada de tiros e inimigos, que são um verdadeiro show à parte, com todo tipo de máquinas voadoras vindo para cima de nós. Como nos Chefs, onde alguns são bem bizarros. Temos vários personagens para escolher, e existe uma técnica diferente para jogar com cada um deles, pois todos diferem em tamanho, tiros, bombas e velocidade. A excentricidade está também no visual deles, que são bem diferentes da maioria dos games do gênero, com direito a uma bruxia inglesa chamada Merion, que vai montada numa vassoura como em Cotton, mas só que com visão vertical, e uma personagem chinesa chamada Yuan Nang, que foi claramente inspirada na lenda do Rei Macaco. Para quem não sabe, o personagem dessa lenda também inspirou a criação de outro famoso personagem, o Goku de Dragon Ball Z. As batalhas contra os Chefs sempre começam com algum diálogo entre os nossos personagens, e os Chefs, e os diálogos são bastante engraçados, muito por causa das reações dos personagens, e os Chefs geralmente são bem grandes, espalhando tiros por toda a tela, quase fazendo deste jogo aqui um bullet hell. As músicas são ótimas e combinam perfeitamente com o que se vê na tela. A jogabilidade é precisa e a dificuldade é bem acessível, não sendo um dos jogos mais difíceis desse gênero. Também é possível jogar com um amigo, o que com certeza vai aumentar a diversão. Não deixe de conferir essa pérola perdida dos Shmups e também dos Scrooring Ups. Se você possui um Sega Saturn ou um Playstation 1, procure pela versão deles, ou até a versão de Mami para os emuladores. E se você tem um Nintendo Switch, esse game é uma compra quase que obrigatória, né? Não tem erro, procure a versão que você mais goste e jogue, de preferência com um amigo. Se não der, vai sozinho mesmo. O importante é curtir esse Shmup super divertido e tão bonitinho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se gostou do conteúdo e ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri